Gabriel Lopes atinge mínimos para europeus nos 200 metros estilos, fotografia, reprodução, Facebook e nadador da Louson Natação atingiu marca nos campeonatos nacionais que decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal. Gabriel Lopes conseguiu este sábado mínimos para os europeus de natação nos 200 metros estilos, nos campeonatos nacionais que decorrem até domingo nas piscinas olímpicas do Funchal. Natação Tomás Veloso alcança marca para os europeus nos 400 metros estiloso nadador da Louson Natação obteve a marca de 2,01, 82 minutos, o que lhe valeu a vitória nas eliminatórias, conseguindo lugar na final, que se disputa na tarde deste sábado. Gabriel Lopes, que já foi primeiro nos 100 metros bruxos, é o décimo português a garantir presença nos europeus de piscina longa, a disputar em Glasgow, entre 3 e 9 de agosto.